Música Olá galera, aqui é o Cristian Finogueira, feliz 2021, primeiro vídeo do ano E hoje eu vou ensinar vocês o como baixar Minecraft Java Edition de graça, sem pagar nada Funcionam skins, você pode entrar em servidores, você pode jogar com seus amigos e se divertir Já vai deixando um gostei no canal, se inscreva e compartilha esse vídeo com seus amigos Pra que vocês possam se divertir juntos jogando Minecraft Beleza galera, primeira coisa que vocês vão fazer é entrar nesse site que eu entrei Que vai ter aí o link aí na descrição E vocês vão clicar nesse botão aqui, baixar PL E aí vai baixar um arquivo, você seleciona sua plataforma Windows, Mac ou Linux E vai começar a baixar um arquivo Depois que você baixar esse arquivo, você vai executá-lo e vai abrir essa tela de instalação Você clica em continuar, continuar, continuar e a instalação vai começar Aqui nessa tela vocês vão continuar e se houver alguma atualização, ele vai baixar nessa hora Depois de instalada, depois de concluída a instalação, você vai continuar nesse site aqui Você vai clicar nesse botãozinho de sign up Que é pra se inscrever e você criar uma conta nesse site E aqui nessa tela, você vai incluir bem aqui Aqui você vai colocar o seu nick do Minecraft, beleza? Faz o meu aqui Cronos E-mail Você vai colocar o e-mail que você vai usar E a senha Você vai marcar essa caixa Não sou um robô Em seguida você vai em sign up Logo após que você terminar esse cadastro Vai abrir essa tela bem aqui Aqui vai aparecer uma skin padrão do Steve Ou Alex E então você vai poder subir sua skin Sua skin do Minecraft Essa conta exclusivamente para colocar a sua skin do Minecraft Você vai clicar nesse botão upload skin E você vai selecionar o arquivo da sua skin no seu computador E depois disso a conta está pronta E você vai poder fechar o navegador e ir para o launcher E iniciar o launcher Depois que você tiver feito tudo isso que eu disse A instalação, ter criado a conta Agora você vai abrir o launcher E como vocês podem ver a primeira tela que vai aparecer é essa Não vai aparecer nada, nenhuma informação nem nada Aqui embaixo está carregando a versão Eu já usei o launcher antes Eu estou fazendo esse tutorial para vocês agora Por isso que eu desinstalei E então eu já tenho algumas versões do Minecraft instaladas Por padrão vai vir essa versão escolhida aqui embaixo A mais recente Porém você pode escolher Se você quer Optifine Se você quer uma versão melhorada dos gráficos Se você quer Forge para instalar mods e outras coisas Você pode escolher aqui Já que eu uso Optifine Vou deixar escolhido Optifine Logo depois que você entrar aqui E escolher a sua versão e tudo mais Você vai clicar nesse item aqui Não tem ponto no caso está dizendo Você vai clicar em configurar contas Aqui você vai digitar O nick de vocês Que vocês colocaram lá Na hora de criar uma conta E vão colocar a senha Beleza? E vocês vão deixar essa opção marcada E essa aqui em cima Clica em salvar login E pronto Salvou A conta já foi escolhida aqui E é isso Você pode clicar em entrar no jogo Vai baixar os arquivos necessários Para o Minecraft iniciar E vai abrir o jogo Simplesmente é isso É bem prático Não é difícil E como vocês podem ver A skin está funcionando O jogo está aberto Do jeito que é para ser E está tudo funcionando direitinho Espero que vocês tenham gostado Do tutorial Compartilha com seus amigos Para vocês poderem jogar junto E eu vou deixar aí na descrição O link do site Para você entrar Para criar a sua conta E baixar O programa para instalar Deixa o seu like Inscreva-se no canal E é isso gente Falou e fui